Passamos a apresentar Diocese em Evangelização O evangelista diz que os peixes que foram recolhidos pela rede eram 153 grandes peixes. O apóstolo, o evangelista aqui, faz questão de mencionar o número. Por que este número? É para dizer da totalidade, São Jerônimo, que foi o tradutor da Sagrada Escritura para o latim, ele disse, na época, escreveu, que 153 era o número conhecido de espécies de peixes no mar. Nós sabemos que tem muito mais do que isso, infinitamente mais. Mas os gregos, na época, os pesquisadores gregos, elencaram 153 espécies de peixes. E o apóstolo coloca isso no evangelho para dizer o seguinte, quando São Pedro e os apóstolos deixam de pescar peixe, mas vão pescar gente, eles vão conseguir a totalidade do mundo, todas as espécies, todas as raças do mundo todo, vão trazer para Jesus Cristo. Através de onde? Da barca de São Pedro, que é a igreja. Guardem isso para vocês sempre lerem o evangelho com consciência. São Pedro é o chefe. A barca de São Pedro é um símbolo da igreja. A barca é a igreja. E nós somos recolhidos para sermos levados a Jesus Cristo Salvador. Diocese em Evangelização Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti